Então, a cliente, por exemplo, escolheu um vestido com um decote reto. Chegou na prova, ela fala, eu estou gostando desse decote, eu estou achando ele muito sério, queria mudar. Essa interpretação também é uma questão, realmente, de você vestir o vestido no seu corpo. É uma coisa que a foto, por mais que ela consiga te representar como o vestido vai ficar, que você quase tira a menina andando ali do croquis, você não consegue passar para o cliente a sensação de vestir o vestido. De entender quais são as melhores alturas para ela, de soltar o cabelo, de imaginar o brinco, a distância entre o brinco e o decote. Isso são pequenos detalhes que você não consegue perceber enquanto você não vestiu o produto. Então, baseado nisso, pode sim acontecer alterações na prova. E como você deve proceder nesse caso, tá? Quando as alterações são alterações de mudanças de recortes ou de pequenos ajustes. E há a possibilidade da gente fazer isso daí rapidamente, não seja uma coisa que eu vá mudar o modelo inteiro ou que eu tenho que cortar uma outra peça. Obviamente que nós estamos ali para isso, para fazer alterações, para mudar e para deixar o produto exatamente como a pessoa sonhou, tá? Como a cliente sonhou. Então, às vezes, vamos baixar um decote, diminuir um dedinho, às vezes, da altura do recorte do busto. Quando você tem uma sobreposição, as clientes costumam gostar de um busto menor. Quando você faz um acabamento de luz ou diferente. Tudo isso é possível fazer, tá? E aí